Bem-vindo à série de treinamento Goodway. Hoje vamos mostrar a configuração do kit Wi-Fi mais LAN para monitoramento de sistemas fotovoltaicos. Dispositivos de comunicação individuais são comumente utilizados no monitoramento de usinas. Os dados podem ser enviados para nuvem através de Wi-Fi ou LAN, e então podemos acompanhar o status do inversor remotamente. A Goodway possui dois tipos de módulos Wi-Fi, e além deles, também desenvolveu o kit Wi-Fi mais LAN, que integra ambas as soluções para conexão com fio ou sem fio até o roteador. É cada vez mais comum o uso de comunicação LAN já que é mais estável, mais fácil de configurar e suporta uma distância mais longa em comparação com a comunicação sem fio. A configuração do modo sem fio para este kit Wi-Fi mais LAN é igual ao módulo Wi-Fi convencional. Portanto hoje vamos mostrar como configurar o com o modo LAN através dos seguintes passos. 1. Instalação do kit Wi-Fi mais LAN. Antes de iniciar o comissionamento, insira o kit, que é plug and play, na porta USB de comunicação do inversor. 2. Energização e status de comunicação. Ligue o inversor e verifique se o roteador de internet está funcionando. Abra a tampa intermeável do kit Wi-Fi mais LAN. E então remova o anel de vedação de borracha. Insira o cabo de rede e conecte-o ao kit. Aperte a tampa. Conecte a outra extremidade do cabo de rede no roteador. E então podemos verificar o status da comunicação do kit através dos indicadores. Existem dois LEDs indicadores, o LED de energia e o LED de comunicação. O LED verde aceso significa que o kit Wi-Fi mais LAN está ligado, e quando o LED azul acender, significa que a comunicação está ativa ou o ponto de acesso Wi-Fi e está conectado. 3. Configuração Wi-Fi. Existem dois métodos possíveis. Pelo aplicativo Sense Portal, ou pelo navegador de internet. Primeiro método, comissionamento pelo aplicativo Sense Portal. Passo 1. Baixe e instale o aplicativo no celular. Passo 2. Conecte o dispositivo ao inversor. Ligue o Wi-Fi do celular e conecte-se à rede solar Wi-Fi. Os últimos oito números correspondem ao número de série do inversor, e a senha é 12345678. Passo 3. Configure via app Sense Portal. Abra o aplicativo e clique em Configuração Wi-Fi. Certifique-se de que o inversor esteja ligado e clique em Avançar. O aplicativo recomendará a alteração da senha da rede solar Wi-Fi. Você pode alterar clicando em Modificar agora. Depois em Estou ciente disso. Então você vai pular para esta página. Log como Admin. Selecione AP Settings. Insira a nova senha no campo Password. Depois clique em Submit. E quando for finalizado com sucesso, reinicie o módulo. E depois conecte-se novamente a ele usando a nova senha definida. Abra novamente o aplicativo Sense Portal. Clique em Configurações Wi-Fi e Avançar. Você será levado para uma página de configurações. Primeiro, selecione LAN como a porta de acesso à internet. Habilite o DHCP para modo de IP dinâmico. Em seguida, clique em Definir, e a configuração do Kit Wi-Fi mais LAN estará concluída. E a outra forma de configuração é pelo navegador. O dispositivo precisa estar conectado à rede solar Wi-Fi. Aqui usaremos um computador para fazer a configuração. Primeiro, faça login como admin no seguinte endereço de IP. Clique em Entrar. Selecione STA Settings. A rede sem fio atual estará selecionada por padrão, mas você também pode escanear manualmente. Depois, insira a senha da rede e clique em Submit. Agora a configuração estará finalizada. Reinicie o módulo para salvar. 4. Também é possível alterar a senha após a configuração. Ainda na página AP Settings. Insira a nova senha no campo Password. Em seguida, clique em Submit e reinicie o módulo para salvar. E a senha será alterada com sucesso. Depois de concluir a configuração, verifique o LED azul no Kit Wi-Fi mais LAN e o LED de comunicação no inversor. Isso é tudo para a configuração do Kit Wi-Fi mais LAN. Obrigado por assistir. Para mais vídeos de instalação e configuração da série de treinamentos GUDO, visite nossa comunidade e acompanhe a nossa conta oficial.